Ok, ok, parece que a gente tem um pequeno problema aqui. Eu estava andando em direção aqui a... Na verdade eu ia dizer doca, mas não é uma doca, na verdade é um porto. E já senti a presença aqui dos Utaaptores, o que não é uma novidade muito grande, porque Utaaptores gostam das docas e dos portos. Então, no caso do porto, né, desse aqui, principalmente. Enfim, e tem um grupo bem grande, eu já estou ficando com muita sede. Na verdade eu estou sedento de sede. Até vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 18 e 59 de alimento que a gente está precisando. Então vamos ter que se arriscar aqui no meio. Vambora. Eu sei que é perigosíssimo, porque eu não sei exatamente quantos Utaaptores estão, mas eu vou tentar pegar uma rota boa aqui para a gente. Vambora. Eu espero que eles não estejam aí dentro, porque geralmente eles ficam também aí dentro. Ai, ai, ai. Vamos lá, ó. Olha o Uta ali, véi. Amigo, amigo. Por favor, Uta, não me elimine. Ih, já está em posição de bot. Está em posição de bot. É perigoso. Vamos correr para esse lado. Ai, caraca, eu achei que ele ia morder, véi. Surpresa. Não, passou correndo só, beleza. Eu dei uma mordida nele. Só que ele desviou. Beleza, vão fugir. E de fato, parece que eles... Ai, ai, ai. Espinossauro aqui. Vamos entrar aqui dentro. Por favor, Espinossauro. Ai, é o Espinossauro. É o Espinossauro. Vambora. Amigo, Spino. Beleza, aqui ele não pega. Ha, toma essa. Ok. Eu sei que tem uma pocinha por aqui. Olha, tem uma carcaça aqui, ó. Opa, e aí? O cara ficou com medo. Relaxa, só quero comer a carcaça. Pode ficar tranquilo aí, Uta Raptor. Vamos comer, aproveitar, né? Que tem. Aí depois pode ser que... Ó, mandou ali um grunidinho até. Pode ser que ela cabe. Já outros Uta Raptores podem querer pegar. E beleza. Tchau, Uta. Valeu. Obrigado por deixar eu comer um pouquinho. Aí, agora a gente toma água aqui. Já era. Aí, ó. Eu só tenho que ficar de olho agora nos Espinossauro e nos Uta Raptores. Então... Não sei, a gente deixou ali o Uta Raptor vivo. Pode ser que ele tenha piedade da gente no caso. E eu tô vendo um grupo gigante de Uta... Ah, não. Calma, amigo, aqui. Amigo. Ô, Espino, velho. Ô, Espino ali. Tá indo tomar água. Eu nem consegui tomar toda a água. E ó, o Uthinha olhando. Ah, e ainda falta muito pra crescer. Mandar amizade pra eles aqui, ó. Amigo, amigo. São muitos Uta Raptores. Tem pelo menos uns quatro aqui. Grande, no caso. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Vambora. Vamos sair daqui. Correr pra esse lado agora. Valeu, falou. Eu nem sei se eu devia fazer isso. Certamente que não. Pegar aqui mais um boost. Já era. Vambora. Aí, vamos correr. Aí, beleza, beleza. Pra cá. Aí, ok. Beleza, perfeito. Já consegui me ocultar aqui da vista dos Uta Raptores. Mas eu acho que tem um que vai me seguir. Vamos ir pra cá, ó. Aqui. Fica agachado. Pronto. Tô escondidão agora. Certamente estou invisível. Vamos deitar um pouquinho e recuperar. Cadê o olho? Que perigo, sério. Que perigo. Eu ainda estou deitado aqui me recuperando. E o espinossauro tá lá, ó. Sentadão. Bem de boas. E passou um Uta Raptor agora. Eu acho que eles estão tentando morder o espino. Provavelmente o espinossauro que eliminou aquele Uta que a gente viu ali dentro. Que, aliás, a gente se alimentou até dele. Será, cara? Vamos dar uma voltinha aqui e tentar se afastar um pouquinho mais dos Uta Raptores. Eu acho que pra cá tá bom. Eu não sei se os Utas são amigos, até são dinossauros bons. Eu não tenho certeza. Eles estavam em posição de bot ali. Eu acho que eles só estão tentando tretar mesmo com o espinossauro. Que acabou eliminando um deles. Eu acho que só por isso. Ó, o espininho tá ali, ó. Espininho não, né? Espinão. Porque o tamanho dele é gigante. Ele vai atravessar aqui pro outro lado. Eu tô tentando pegar aqui os caminhos onde eu fico oculto dos Uta Raptors. Porque eu não sei, né? Como eu falei antes, se eles são do bem ou não. Eu espero que sim, mas sei lá. Vamos indo. Eu vou ter que descansar, na verdade, agora mais um pouco. Aqui no meio, ó. É. Vai ser bom ficar por aqui. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ai, ai, ai. Eles estão por aqui. Eu não acredito nisso. Ah, vamos devagar. Eu acho que um passou aqui do lado até. Porque eu escutei passos muito alto. Foi pra cá. Ó, o espininho. Calma. Ali, ó. Olha só eles ali. Ó, o espininho foi pra lá agora. Foi tentar atacar o terror em outro lugar. Eu poderia tentar pegar um dos Uta's. Porque aquela carcaça eu acho que já acabou. Nossa, o problema é pegar, né? E também se eu mexer com o filhotinho de Uta ou alguma coisa. É capaz de todos eles irem pra cima da gente. Não me diga. Aí, beleza. Passei correndo. Vou tentar pegar algum que esteja, sei lá, desprevenido. Ou, de repente, só esteja ali sozinho mesmo. Afastado dos outros. Nem que seja filhote. Porque, galera, a gente é filhote. Aí a gente pode caçar filhote. Pra sobreviver. E eu acho que o espinossauro expulsou todos os Uta's. Porque, tipo... Tinha uma galera aqui. Eu vi os caras indo pra cá ainda. Ó o Uta ali, ó. Ó o Uta ali. Calma, Uta. Calma. Amigo. Olha ele. Mandei amizade pra ele. Ó, mandou amizade. Beleza. Aí, ó. Pronto. Uma dancinha só pra... Concretizar aqui a amizade. E vambora. Vou tentar pegar algum... Sei lá... Desprevenido. Tá, eu não sei se é uma boa ideia agora. Vamos vir aqui pro meio da floresta. Se afastar deles. Calma, peraí. Tem que fazer uns parkour aqui. Parcour! E... My parkour. My parkour pra cá. Pronto. Consegui passar. Vambora. Se enfiar agora no meio da floresta. Tentar sair desse território que já tá meio perigoso. Eu achei que o porto ia tá seguro até um pouquinho. Pelo menos um ou outro Uta. Mas não. Dessa vez está cheio. E perigosíssimo. A propósito, eu acho que os Uta estão saindo dali, né? Por causa do Spino. Que nem eu falei antes, né? Que eu acho que o Spinosaur expulsou ali os Uta. Até porque eu vi alguns Utaaptors vindo pra cá. Saindo aqui do porto, no caso. Basicamente pra onde eu tô indo, eu acho. Tem um laguinho aqui na frente e a gente pode ir ali. Ou eu fico deitado aqui, já que já tá ficando de noite. Não sei. Vamos ver. Olha os Utas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah não. Se bem que eu já cheguei no laguinho. Eu achei que eu tava longe. Ali, ó. É um Giga. Olha, tem um Giga Lotossauro ali. Hum, perfeito. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar água agora. E aí eu vou recuperar um pouquinho. E vamos ir atrás desse Giga. Eu acho que a gente vai crescer mais rápido que ele. Aí dá pra pegar. Mais tarde. A gente tem um pequeno problema, pessoal. É que eu acabei dormindo, já que tava ficando de noite. E acabamos perdendo o Giga Lotossauro. Mas não tem problema, não tem problema. Vocês sabem que aqui é território dos Utas. De repente, com o nosso tamanho aqui, ó. 746. Sim, eu desloguei. A gente talvez consiga pegar um Utaaptor médio porte. Eu acho que dá. Vou ter que voltar então pro laguinho. Ainda bem que é aqui do lado. Vou tomar um pouco de água e tentar vasculhar um pouco essa floresta. Na tentativa de encontrar alguma coisa pra gente caçar. Nem que não seja um Uta. Não precisa ser. Mas é que tem bastante, né? Então, tipo... A gente tá meio que de parceria. Eu me sinto agora quebrando o protocolo. O que é isso? Ô, 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 ô. Vocês ouviram, né? Qual é? Ó. Ali, ó. Carnotauro, véi. Carnotauro. Não, 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 não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, não, não. Calma, Cardo, calma. Eita, eita. Ah, peguei. Ah, já era. E aí, Carnotaurão? Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, driblei. Nossa, véi. Que drible. Ó, ó, ó. Aí. Consegui. Nossa, véi. Ele tá confuso. Ó, ó. Ih, veio por aqui. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Vamos pro meio da floresta. Aqui, ó. Beleza. Acho que eu vou conseguir driblar. Cadê ele? Ali, 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 ó. Ó. Só espera eu crescer um pouco, Carnotauro. E tu vai ver. Não, não, calma, irmão. Não é assim. Vambora, vambora. Vamos por aqui. Aí. Beleza. Acho que ele perdeu de vista. Ali, ó. Tá procurando. Passou. Vamos por aqui. Vambora, vambora. Aí, ó. Consegui escapar. Hi, 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 hi. Fugiu do Carnotauro. Caraca, que olé monstro. Toma essa, Carno. Respeita aqui. Aí, ó. Conseguimos fugir, então, do Carnotauro. Perfeito. E a gente vai ficando por aqui. Com esta fuga muito linda do Cerato. Nosso Cerato Black, no caso. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Vambora. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se cada alguém me... Querer me prosticar. Querer me matar. Onde é que eu tô?